Alô, meus queridos, tudo bem? Olha o Roque aí mais uma vez, né? Também conhecido como professor Veja Bem. Hoje vamos falar aqui do nosso quinto vídeo sobre energia fotovoltaica, que é a parte da documentação que você deve apresentar na concessionária. Tá ok? Você já viu lá nos outros quatro vídeos, né? Sobre energia fotovoltaica. E agora, então, nós estamos agora finalizando com a parte de legalização da... É uma oração totalmente dita, né? Bom, porém, você tem que aprovar o seu projeto, né? Então, você vai ter que primeiro preencher esse formulário aqui, tá? Formulário de solicitação de acesso para microgeração, para potência distribuída acima de 10 kW, né? Esse aqui é para acima de 10 kW, né? A parte de 10 kW, né? É de uma outra forma que você tem que preencher. Aqui eu estou falando acima de 10 kW. Então, isso aqui você vai preencher, né? Tem aqui o código do cliente, que você vê na conta de luz, né? A classe também está na conta de luz. Aqui eu estou fazendo uma conta comercial, tá? Mas pode ser também pessoa física, dá no mesmo, tá? O nome, né? Do titular, né? Se for empresa ou pessoa física, endereço, nome, o CEP, o bairro, cidade, e-mail para contato, né? Telefone fixo, telefone celular, CPF ou CNPJ. Vai dizer qual é a sua carga instalada, né? Que vem da conta concessionária, qual é a carga que você tem instalada, qual é a tensão, se é trifásica, manofásica, bifásica, se o ramal é aéreo ou subterrâneo. E vai dar os dados da sua instalação, o meu sistema fotovoltaico tem que potência? Aí você vai colocar aqui, qual é a potência do seu sistema, um sistema solar. Aqui você vai botar a documentação que você vai ter que apresentar junto, né? Com esse formulário, que é a ART, no caso dos técnicos, né? É o T-A-T-R-T, o projeto elétrico, O memorial descritivo, diagrama em filar, e diagrama em blocos. Tá ok. E o certificado, né? Dos inversores, caso você consiga, tá? Que é acima de 20 quilotes, é difícil você conseguir esse certificado do fabricante. Então você vai conseguir lá uma declaração dele. Tá? Nem na internet você consegue achar. Tá? E os dados necessários, né? Para o registro, se for necessário. Alguns outros dados, né? Você vai colocar aqui. Tá beleza? Aí você vai botar aqui o nome do solicitante, tá? Telefone, e-mail, e a data, né? Que você está fazendo, né? Esse pedido, e a assinatura de quem está solicitando. Isso aí é o cliente, é a pessoa, né? Não é o técnico, não. É a pessoa que está fazendo a solicitação. Tá ok? Aqui depois você vai fazer o registro da sua central geradora. Ela coloca aqui o nome do cliente, código da instalação, que você vê na conta de luz, data da solicitação, né? Que você está dando entrada. Se for uma ligação nova, né? Que você está fazendo, bota aqui nova. Se você está ampliando um sistema fotovoltaico já existente, você bota ampliação. Aí vai dizer, bota aqui a quantidade de módulos, né? Fabricante, a área quadrada que ocupa esses módulos, quantidade de inversores, fabricante do inversor, potência, potência total dos módulos, potência total dos inversores, e data da conexão a gente bota a definir, né? A gente não vai definir em uma data que vai depender da análise do meu projeto. Tá beleza? Depois, o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer um diagrama unifilar e o diagrama em blocos do meu sistema. Depois que eu fiz todos os cálculos, né? Eu já sei qual é a quantidade de painéis, qual é o string box, qual vai ser a corrente de proteção, os meus DPS, tudo bonitinho, qual vai ser a seção dos cabos que eu vou utilizar no meu sistema. Então, eu faço uma plantinha, tá? Indicar o diagrama em blocos e o diagrama unifilar, né? Esses dados aqui são praticamente padronizados, né? Padrão. Todo inversor, né? Vai ter, né? Aqueles dados ali. Aqui você preenche, né? Os dados, né? Bonitinho. Aqui eu fiz bonitinho o mesmo formulário que a gente pede energia em baixa tensão pra ficar um negócio mais padronizado, né? Se você é uma empresa, pode botar aqui o logotipo da tua empresa, né? Fica um negócio bacana. Tá beleza? E o importante que é o memorial descritivo. Onde você vai, né? Colocar por todas as informações, né? Tem aquela parte inicial que é a injeção de linguiça, né? Dizer o que você está mixando, né? O que você está... Quais são as normas que você está se baseando pra fazer esses cálculos, aquele negócio todo. Aí vai colocar os dados do cliente. Tá beleza? CNPJ, e tal. Descrição do sistema. O que é composto e o sistema, né? São os módulos. A estrutura pra sustentar os módulos. O inversor, os condutores e os dispositivos de proteção, né? É o que usa no sistema fotovoltaico. E aqui, então, você vai descrever, né? Como ele está sendo composto, né? Parapá, papá, papá, papá. E você vai botar aqui agora as características dos equipamentos, né? Vai pegar, botar lá o data-x lá dos seus módulos fotovoltaicos, né? Lá com o fabricante que você escolheu. Estou fazendo propaganda, né? Não deveria estar fazendo, porque eu não ganho nada deles. O inversor, são as características dele. A estrutura metálica, a entrada de energia, como é que é, qual é o disjuntor, qual é o cabo que está entrando na concessionária. Os seus dispositivos de proteção, né? Marca, características principais, DPS-CC, DPS-CA, os disjuntores termomagnéticos. Eu vou falar sobre os condutores e eletrodutos que você está utilizando, né? Essas são as suas características. O aterramento, como é que você está fazendo o aterramento. E o mais importante de tudo que é a memória de cálculo, né? Para você justificar o que você está utilizando, né? A proteção com aquela seção, os disjuntores de proteção com aquele valor. Então, você vai botar aqui toda essa parte de memória de cálculo, né? E vai assinar. Dando tudo bonitinho, certinho, tá? A Light, ela vai, a Light na concessionária, ela vai te mandar essa carta aqui, dizendo que o seu pedido foi aprovado. E que você pode, então, já executar a sua instalação. Tá ok? Dentro, né? Do que você apresentou, né? Você tem toda aquela memória de cálculo. Inclusive, na memória de cálculo, se você quiser também acrescentar, tá? Eu aqui não achei necessidade. Nesse que eu fiz aqui, eu não achei necessidade porque já não pedem, né? Ele não pedem isso aqui, não. Ele só pedem a quantidade de painéis, tudo, e ele não se preocupa, né? Com o que você se baseou para chegar naquele valor, né? Daquela quantidade de painéis. Mas, se você quiser, você também pode acrescentar, tá? Nesse meu melhor descritivo, tá? Todos aqueles cálculos que você fez para chegar naquela quantidade. Isso aí vocês viram lá no módulo 4, né? No meu vídeo número 4, quando eu falo sobre o sistema, é... Não, 4 não, me desculpa. No meu vídeo 3, quando eu falo do sistema Alphigris, né? Aí eu explico, né? Que daí você calcula a quantidade de painéis. Né? Então, se você quiser, você também pode colocar aqui nessa parte de memória de cálculos. Tá? Porque aí fica a seu critério. Eu aqui não coloquei, tá? Mas foi aprovado numa boa, tranquilo. Tá ok? Depois ele recebe essa cartinha. E você vai, então, depois que você executar o sistema, né? Dentro do que está aqui nesta carta. Bonitinho, né? Tem aqui uns pareceres aqui. Tem aqui umas... Um... Lanços aqui. Importante, né? Que tem que ter lá o teu sistema. Tá legal? Os ajustes, né? Que você tem que fazer tudo certinho. Você vai, então, entrar para uma carta pedindo, então, a vistoria do teu sistema. E a instalação. Tá legal? Então, meus queridos, é isso que eu tinha que falar a respeito da parte de documentação. Não se esqueçam, né? De visualizar todos os outros vídeos. Assista os vídeos na sequência, tá? Eu tenho o vídeo 1, que é a parte de introdução. Eu tenho, né? Eu vou falar sobre os equipamentos do sistema fotovoltaico. Suas características, aquele negócio todo. Eu tenho o segundo vídeo que eu falo sobre o sistema off-grid, como é que você projeta. Eu tenho o terceiro vídeo, que é um sistema on-grid, falando como você projeta. Tenho o 4, que eu falo sobre dispositivos de proteção e sobre os condutores. E agora, esse vídeo 5, que eu falo sobre a parte de documentação que deverá ser apresentada na concessionária. E, com isso, o teu sistema está prontinho para funcionar. Tá legal, meus queridos? Era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? E aguardo vocês numa próxima aí. E continue assistindo todos os vídeos sobre os outros assuntos que vocês vão gostar bastante, tá ok? Um abraço.